Música Repercute no Estado o grande debate realizado ontem à noite pela TV Atalaia. O show de democracia durou 1 hora e 45 minutos. Frente a frente os candidatos ao governo do Estado Fábio Mitigieri do PSD e Rogério Carvalho do PT. Os candidatos Fábio Mitigieri do PSD e Rogério Carvalho do PT chegaram à sede da TV Atalaia. Acompanhado por suas comitivas foram recebidos pelo presidente do sistema Atalaia de Comunicação, o empresário Walter Franco. A TV Atalaia tem compromisso com a liberdade da cidadania e principalmente com a liberdade de imprensa, que nós só acreditamos em uma. Na total, esse debate é de grande valia para a população do Estado de Sergipe, porque os dois debatedores, candidatos ao governo de Sergipe no segundo turno, poderão dizer das suas ideias, das suas propostas. E nós sempre dissemos aqui na TV Atalaia, o espaço democrático continua, o merced de Deus continuará sempre e é um patrimônio de todos, não pertence nem a partido nem a governo. Os candidatos permaneceram em salas separadas com seus assessores, momento dedicado ao recebimento da última orientação antes do início do debate. Depois disso, seguiram para o camarim e na sequência, estúdio. O comando do embate de ideias ficou por conta da apresentadora do Cidade Alerta, Mariana Sena. Eu estou tão feliz, inclusive com a participação de todos, as pessoas que estavam assistindo pela TV Atalaia, pelo Youtube, pelo portal A8SE, comunicando sempre muitos comentários, muitos acessos. Foi realmente um show de democracia, ambos os candidatos foram muito respeitosos. O debate foi formado por quatro blocos. No primeiro, a apresentação inicial e as primeiras duas rodadas de perguntas. No segundo e terceiro, mais duas rodadas de perguntas em cada. No último, considerações finais. Em todas as perguntas, o tema foi livre e houve espaço para resposta, réplica e tréplica. Iniciado o confronto, o que se viu foi um debate aquecido e muito duro. O que a gente verificou, que apesar de ser bastante caloroso, a gente teve a apresentação das propostas, de acordo com o perfil de cada candidato. Isso foi bastante instrutivo, no sentido de garantir informação e conhecimento aos eleitores. Entre um bloco e outro, os assessores dos dois candidatos eram autorizados a entrar no estúdio para novas orientações e avaliações. O confronto foi longo e, no final, os candidatos avaliaram o debate e suas desenvolturas. Agradecer à TV Atalaya, agradecer à TV Record, ao empresário Walter Franco, por proporcionar à sociedade aracajuana e sergipana a oportunidade de ter um debate democrático como esse. Acredito que nós tivemos a chance de apresentar propostas, de desmistificar algumas fake news que aconteciam, de mostrar quem é quem, porque ninguém governa só, a gente governa ao lado de pessoas e quem são os times que nos acompanham, tanto do meu quanto do meu adversário. Se a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dos candidatos e das nossas propostas e do futuro que nós queremos. Eu costumo dizer que um voto dura 40 segundos, mas as consequências levam 4 anos. Eu quero cumprimentar a direção da TV Atalaya pela forma como conduziu, de forma imparcial, muito bem organizado o debate. Infelizmente, o nosso adversário passou o tempo todo só provocando e falando baixaria e pouco falou sobre o que ele pensa para geração de emprego, para saúde, para educação, para política de retomada da indústria de óleo e gás, para agricultura, para todos os setores que importam para a sociedade, que vão mudar a vida das pessoas a partir de 1º de janeiro de 2023. A campanha dos candidatos segue e cada um deles falou sobre como trabalharão nessa reta final. Continuar nas ruas, continuar interagindo com o povo e recebendo essa energia maravilhosa e agradecendo a população pela vitória no primeiro turno e irmos à luta para consolidarmos essa vitória no segundo turno com 13 de Rogério e 13 de Lula. Agora são 10 dias, 10 dias de muita caminhada, de muito abraço, de muita proposta, de conversar olhando para as pessoas, apresentar mais uma vez as nossas credenciais para que no dia 30, se Deus quiser permitir, e o povo de Sergipe abraçar, Fábio Tidieri possa ser governador de Sergipe. Obrigado.